Você já parou para se perguntar como um console pode entregar tanto com o mínimo de hardware que ele tem? Principalmente se tratando muitas vezes de tecnologias que já foram defasadas ou arquiteturas que estão em desuso do lado do PC e mesmo assim ele consegue entregar uma boa qualidade cobrando bem menos do que você montar um PC equivalente? Pois bem, se está com essa dúvida, simbora! Fala galera do WIC! Eu sou o Gotikos e você está no Detonando o WIC, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumb e-mail e também já viu. Falando que nós vamos falar dos consoles e o incrível feito que os consoles conseguem fazer aí no mundo dos gamers, ou seja, equipamentos com hardware muito mediano ou pouco conseguem entregar aí uma qualidade e performance incrível em relação a muitos jogos que estão aí no mercado. A gente está falando de hardwares que já passaram aí de 4, 5 anos e conseguem entregar aí jogos de 2018 dentro de uma qualidade gráfica extremamente aceitável. Coisas que às vezes para que você consiga em PC é necessário que você faça muitos upgrades durante esse período ou até mesmo que você pague mais caro se for fazer uma máquina equivalente. Essa é a mágica dos consoles e toda essa magia é criada pelos engenheiros das empresas. A gente vai abordar um pouco desse assunto hoje e descobrir um pouco mais como é que o console consegue fazer isso incluindo algumas configurações aí bem alienígenas, como por exemplo, GDDR5 para uso também do processador, não apenas da GPU. Então, bora deixar o seu like aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, ajuda muito a gente a divulgar a informação e crescer o canal cada vez mais para que a gente consiga fazer conteúdos desse nível para você. E antes que você fale que eu estou falando muito rápido e você não está conseguindo entender ou está te provocando uma agoninha respaldada aí do outro lado do YouTube, por gentileza coloque no 0.75. Lembre-se, a gente está fazendo muita informação em muito pouco tempo. Provavelmente, se eu ficar aqui uma hora falando sobre isso, você vai embora e não vai compartilhar ou a gente terá muito menos acesso e sem acesso a gente não consegue mais sobreviver no YouTube. Então, por gentileza, além de compartilhar, coloque na rotação 0.75 e nos poupe desse comentário. Ok, então. Consoles. Desde 2013, aliás, 2013 vai ser o nosso ponto inicial. Por quê? Porque a partir de 2013, Xbox One e também Playstation 4 adotaram a arquitetura x86. A mesma arquitetura de comunicação e a mesma arquitetura de execução de aplicativos presente nos consoles. Isso fez um boom na indústria, um boom mesmo. Afinal de contas, os jogos, a partir deste momento, passaram a ser muito mais fáceis de portar entre console e PC por conta que eles falam aí nas mesmas vias de comunicação. Como você pode perceber, antigamente, na época do Playstation 3 e também do Xbox 360, muitos títulos que eram portáveis para PC demoravam algum tempo para chegar a PC e chegavam primeiro para console. Isso mudou muito graças à facilidade de desenvolvimento agregada à arquitetura x86 nos consoles. E não é só isso que eles ficaram iguais. Muita coisa aí os consoles usam do PC. Ele utiliza uma GPU como existe uma GPU no PC. Ele utiliza memórias como utiliza memórias no PC. Ele possui um chipset controlador como possui no PC. Ele possui também dispositivos como Wi-Fi, Bluetooth e outras coisas mais que também existem no PC. A grande diferença e o grande segredo dos consoles não é o componente que ele usa e não é a forma que se comunicam porque são exatamente a mesma. O grande segredo dos consoles é como os componentes são dispostos entre si. E cada um tem uma execução específica para algo, um pouco diferente do que acontece no cenário de computador. A gente vai explicar um pouquinho para vocês como é que se comunicam esses componentes. Basicamente a gente vai se focar nos três principais componentes aí de um computador e também de um console. Processador, GPU e memória. Pois bem, o GPU é responsável pela entrega gráfica, pelo processamento. Uma GPU ela possui aí ciclos computacionais muito mais performáticos do que um processador. Se você fosse processar a informação gráfica pelo uso da CPU, provavelmente a gente estaria trabalhando aí a 12 FPS. Isso com sorte. No entanto, a GPU veio para realmente fazer a coisa funcionar. Mas a GPU sozinha não consegue fazer absolutamente nada. Perceba que uma GPU, assim como uma CPU, ele executa cálculos de tarefas computacionais. Então ele recebe informação, fabrica aquela informação e entrega a informação. As instruções são sempre enviadas para a memória e a memória fica compartilhando as instruções através da CPU e da GPU. No caso de um computador, a própria GPU possui a sua própria memória. Então ela tem um controle autônomo sobre toda a situação. No caso de um console, a memória é compartilhada. Portanto, a memória é utilizada para enviar e receber comandos do processador e também da GPU. Mas a memória não faz isso diretamente. A memória precisa de um cara chamado chipset. O chipset é um controlador, exatamente. Ele controla as comunicações. Tudo é passado pelo chipset. Ele ordena a ordem que isso vai acontecer, como vai acontecer e para quem ele vai enviar. Afinal de contas, a gente está falando de uma memória compartilhada. Então ela está recebendo informações tanto da CPU como da GPU. E nem sempre um banco de memória é específico apenas de um componente. Ele pode ser compartilhado durante a operação. O chipset é responsável por essa operação, inclusive a velocidade com que ele faz isso. O chipset performático consegue entregar e receber muito mais rápido a memória e também se comunicar com CPU e GPU. O que acontece é que existe um equilíbrio nos consoles dessa comunicação. Os consoles são planejados e efetivados para trabalhar dentro da mesma velocidade. O que é muito difícil acontecer, por exemplo, com o computador. Vamos dar um exemplo assim. Se a gente for comparar uma placa-mãe de um console e uma placa-mãe de um computador, um chipset de um console e um chipset de um computador, a gente vai ver variantes. O chipset do computador, basicamente, ele é atolado de trabalho. Por quê? Porque um computador tem que pensar, além das execuções que estão acontecendo no momento, ele tem que pensar nas execuções futuras e, principalmente, eles têm que estar prontos para qualquer hardware que vai ser colocado nele dentro daquela geração que foi predestinada. Por exemplo, uma placa-mãe de uma linha Ryzen, uma A320, uma B350, X370 e X470, existe aí um pré-estabelecimento da AMD que todas elas são compatíveis com o processador Ryzen. Portanto, quando lança um novo processador e você precisa colocar nessa placa, você precisa atualizar a BIOS. Para quê? Para o chipset receber as instruções daquele novo componente. Portanto, olha quanta coisa o chipset de um computador tem que armazenar. Ele tem muitas instruções. Por quê? Porque ele é um chipset que ele não sabe qual exatamente é o trabalho dele na mão daquele usuário que o comprou. O cara pode usar simplesmente para renderizar, ele pode usar só para jogar, ele pode usar para ficar no YouTube. Ou seja, o chipset de um computador tem que estar pronto para tudo, a toda hora, e qualquer dispositivo que seja conectado nele hoje e amanhã. Já o console funciona muito diferente disso. É um componente construído exatamente para o propósito dele. Fazer com que rode aquele firmware, fazer com que rode aquele jogo, dentro dos processos já pré-estabelecidos pela engenharia do fabricante. Portanto, um chipset de um console, ele tem muito menos tarefas para administrar do que um chipset de um computador. E isso faz com que ele possa ser mais barato ou mais preciso, dependendo de como a engenharia trabalhou em cima dele. Outra coisa também que você tem que levar em consideração é a própria GPU. Perceba que a GPU de um console possui muito menos ciclos computacionais do que uma GPU de um computador. No entanto, em determinados momentos, ou por exemplo, se você for comparar com a Xbox One X e consegue entregar em resolução nativa 4K30, às vezes ela consegue entregar aí uma qualidade igual ou até um pouco mais de uma GPU que pode custar o preço do próprio console. E por que exatamente isso acontece? Pelo mesmo propósito que a gente concedeu no chipset. A GPU do console, ela trabalha exclusivamente para os serviços pré-estabelecidos no console. Ou seja, o clock dela é aproveitado inteiramente para todo o processo que foi pré-entendido naquele console. Como acontece no uso de uma GPU no computador, quando você liga o computador, ela está trabalhando não só para o jogo. Ela está trabalhando aí para vários dispositivos que estão ligados e conectados ao seu computador. Por exemplo, se você trabalha com duas telas, ela tem dois trabalhos para administrar. Ela também tem que trabalhar emitindo os efeitos visuais do sistema operacional. E ela não para de trabalhar para o sistema operacional quando você abre um jogo, nem um pouco. Por quê? Porque o sistema operacional está lá, funcionando constantemente. E o sistema operacional de um computador é bem diferente também de um console. Ele é preparado para tudo e para qualquer coisa. Assim como o chipset, como a placa-mãe e placa de vídeo. O fabricante de um componente para PC, ele tem que pensar em muita coisa. Então o equipamento, ele vem aberto para muitas possibilidades. Por quê? Porque o PC é possibilidades infinitas dependendo das configurações que você monte. Já do lado do console, a GPU não precisa pensar em tanta coisa. E também o sistema operacional não precisa administrar tantas coisas. Afinal de contas, nem antivírus console tem. Então, já dá para você ter uma base que o peso e também a usabilidade é muito diferente do lado do console. E ele consegue tirar alguns gargalos que são impossíveis de tirar em um PC game através dessas especializações, tanto de firmware como também personalizações de hardware. Bom, já passou um tempinho e você está aí ainda. Isso quer dizer que você gostou do canal e também gostou do vídeo. Então se inscreve e compartilha, por gentileza. Deixa seu like também, eu agradeço e é de graça. Outra coisa que a gente também tem que entender é os processadores e GPUs impregnadas dentro deles. Mesmo que eles partam de arquiteturas e tecnologias presentes nos consoles, eles tratam de componentes semi-customs. O que é um componente semi-custom? Ele é feito a partir de uma tecnologia já existente. Por exemplo, um AMD Ryzen ou um núcleo Jaguar que nem existe nos consoles. ou o Tegra X1 que existe na Nintendo, mas ele é modificado pelo fabricante do chip para que trabalhe especificamente nas instruções daquele aparelho e nas necessidades daquele aparelho. É tirado qualquer outra funcionalidade que exige ou que exigiria maior consumo de energia ou talvez exigiria maior quantidade de transistores. É retirado desses componentes para que ele entregue exatamente aquilo que foi planejado. E é por isso que os consoles por muito tempo ficaram nesse ciclo de gerações. E aí você vai entender também por que está tendo esse upgrade de Playstation 4 Pro e Xbox One X também. Porque os chips entregues nas primeiras versões do console não são possíveis de expandir muito. Por quê? Porque eles são feitos exatamente para aquilo. Existe aí um contorno e um adorno através de software que você pode aprimorar. Mas isso não é o suficiente. Limitação de hardware nunca vai ser ultrapassada por estratégia de software. Existe um limite para isso. Ele pode conduzir até certo tempo, mas depois a limitação de hardware vai bater na sua porta. Então os componentes não possuem toda a infraestrutura do componente de PC. Porque, como eu disse, PC é feito para trabalhar com muita coisa em relação a console também. Outra coisa é que os consoles levam vantagem na flexibilidade, na montagem e na integração dos componentes. Eles são verdadeiros produtos de engenharia. E se você for comparar com arquiteturas convencionais de PC, alguns até parecem Frankenstein. Vamos voltar um pouco em duas estratégias lá de 2013. Uma do Xbox One e outra do PlayStation 4. O PlayStation 4 possuía GDDR5 em sua performance no console. Isso ajudou a impulsionar bastante o PlayStation 4. Lembra aí, eu acho que a galera que acompanhava benchmark entre os dois consoles vai lembrar da grama do GTA. A grama do GTA tinha mais grama do lado do PlayStation 4 em relação ao Xbox One. E a grama do GTA balançava mais suavemente do lado do PlayStation 4 do que é o Xbox One. Também a gente teve vários benchmarks nessa época em que jogos no Xbox One rodavam a 900p enquanto eles conseguiam rodar em Full HD no PlayStation 4. Tudo isso por conta da utilização do GDDR5. Perceba que nós estamos falando de gráficos. Os gráficos funcionam da seguinte maneira. Então o GPU é responsável por montar o seu gráfico. E o seu gráfico ele é bem grande e detalhado. E quanto mais detalhado é o seu gráfico, maior é o uso da memória. Por quê? Porque ele vai acumulando instrução lá na memória. Quando a memória tem vazão para entregar isso, ela entrega isso mais rápido e a sua GPU consegue respirar. E é isso que acontecia. Então a estratégia do GDDR5 do PlayStation 4 fez com que ele conseguisse entregar maior qualidade de resolução. Ele poderia entregar mais FPS, mas os consoles optam por resolução porque resolução vende mais do que FPS no mundo dos consoles. E não se engane, guarde essa palavra. A largura de banda é uma coisa muito importante para tirar alguma deficiência de alguns componentes dos consoles. Mas espera aí que a gente já volta lá. Vamos voltar do lado do Xbox One, que apesar de não conseguir entregar em muitos jogos os 1080p tão queridos naquela época, ele conseguiu entregar um resultado extremamente parecido com o do PlayStation 4 com DDR3. Uma tecnologia de memória muito mais lenta em relação ao GDDR5. E não só mais lenta, mas também que tem uma largura de banda menor. Ela não consegue entregar tanta coisa rápido. Largura de banda, para que vocês entendam, é a capacidade de carregar muita coisa muito rápido por muito tempo. A DDR3 não conseguia fazer isso no Xbox One. No entanto, a engenharia optou por utilizar um sistema de cache do SRAM de 32 MB. Que era utilizado para quê? Para comunicar com o GPU e CPU mais rapidamente para aquelas informações que eram para ficar em cache. Não aquela informação que é feita, dispensada e acabou e é lixo. Não. É aquela informação que sempre estaria lá, utilizava dessa memória. E esse SRAM aí ajudou bastante o Xbox One a empatar junto com o GDDR5 do PlayStation. Perceba como duas equipes de engenharia tiveram estratégias diferentes, mas conseguiram respectivamente obter o mesmo resultado. Se a gente for trabalhar isso de custo-benefício, não para a gente, mas sim para o fabricante, a gente pode apontar que pelo uso do DDR3, o Xbox One dava mais lucro por unidade do que o PlayStation 4. Porque ele usava a GDDR5, que é cara hoje e era muito mais cara na época que ele foi concebido. Outra coisa que é importante falar da largura de banda, uma coisa que é implementada aí com o Xbox One X. Ele consegue entregar 4K aí de resolução a 30 e em alguns jogos ele consegue entregar até 60 FPS. É um feito incrível para um console, é um feito incrível pelo preço que ele é oferecido no mercado. Infelizmente no Brasil chega sempre a ser mais caro, mas mesmo assim entregar 4K a 30 ao preço de R$2.300, incluindo todo o esforço computacional, não apenas uma GPU, é realmente um feito incrível mesmo para o mercado brasileiro. E colha a diferença aí do Xbox One X em relação ao Xbox One normal. Ele utiliza 12 GB de GDDR5 e ele possui uma largura de banda de 326 GB. É uma largura de banda aí suficiente para entrega de 4K. E foi isso que a engenharia da Microsoft apostou nesse console aí premium que eles lançaram. Exatamente, a memória é todo o sucesso do Xbox One X. Ela consegue entregar muito e muito rápido para a sua GPU, que também foi aperfeiçoada e muito aperfeiçoada, conseguir trabalhar. E também, provavelmente, eles aprimoraram aí o chipset e o controlador que comunica toda essa comunicação. E eles fizeram para quê? Só para o Xbox One X. Como você pode ver, na época que ele foi lançado, teve muitas comparações entre GTX 1060, 1070. Alguns apontavam até em que alguns recursos ele chegava na 1080. É extremamente variável. Nunca a gente vai apontar uma placa de vídeo referente ao próprio console. Mesmo porque é errado apontar as GTX, porque a placa de vídeo está incrustada no Xbox One X, é a AMD. Então, deveria ter sido uma comparação com uma Vega 56, pelo menos. No entanto, a gente não está aqui para fazer comparação de PC e console. E sim, para explicar que ele pode atingir, sim, em alguns momentos, a qualidade dessas placas. Por quê? Porque ele tem exclusividade de trabalhar para aquele serviço. O desenvolvedor do jogo faz o jogo para o Xbox One. Porque os desenvolvedores têm equipes específicas para cada plataforma. Existe uma equipe Ubisoft, por exemplo, para console e uma equipe Ubisoft para PC. E ao contrário da equipe de PC, que o cara vai colocar em diversas resoluções. Ele não tenha dor de cabeça de ficar pensando nas hipotéticas maneiras que o usuário vai trabalhar com aquele jogo. Por quê? Porque obrigatoriamente o console vai trabalhar somente naquela resolução, naquele FPS, para sempre. Até que alguém diga o contrário, que seria a própria Microsoft. No entanto, estabelece que ele fique cravado a 30 FPS e que tem aqueles recursos que são o limite dele. Então, se o desenvolvedor consegue entender o hardware do Xbox One X ou do PlayStation 4 Pro, ele vai fazer cada vez jogos mais aprimorados para aquele hardware. Porque ele entende exatamente como é a comunicação entre os componentes que foram estabelecidos naquele console. Não é à toa que a Sony consegue fazer gráficos incríveis nos exclusivos do PlayStation 4. Gráficos acima dos AAAs que são do mesmo console. Por quê? Porque os estúdios da Sony possuem a expertise sobre o hardware. E eles sabem todas as especializações que foram feitas para aquele hardware. Outro exemplo que a gente pode dar de especialização da engenharia para trabalhar com a deficiência de hardware é o próprio Nintendo. Quem aí tem Nintendo Switch sabe que é só você comprar um cartuchinho de Nintendo Switch, espetar em cima do Nintendo Switch, contar 1, 2, 3, 4, 5 e pronto. É só jogar. A instalação é instantânea, porque não há instalação. Há uma leitura do SD Card direto. Ou se você quiser fazer download, você vai ter que usar aquele SD Card de alta performance de leitura. E por que você precisa fazer isso? Porque o Nintendo Switch é tão foda que você precisa de um super disco para ler? Não, porque o Nintendo Switch tem uma deficiência de memória. Ele trabalha com apenas 4 GB LPDDR4 da Samsung. Ela possui 1.600 MHz. Uma memória que tem limitação de tamanho e também tem limitação de frequência. Ela entrega lerdo em relação a várias memórias no mercado. Portanto, ele vai utilizar muito mais da leitura do disco do que da memória. Ele armazena muito menos em memória ou ele armazena por um pouco tempo de espaço. Ou seja, ele lê um pedacinho, manda para a memória, ela manda para a GPU e ele nem terminou de processar direito. Ele tem que ler de novo do disco. Se o disco é lento, ele não consegue entregar aí na qualidade e na velocidade que ele entrega hoje. Portanto, o cartuchinho não é só um cartucho do Nintendo Switch. Ele é uma expansão da tecnologia do console. Concebido por um projeto de engenharia para apoiar o hardware da deficiência que ele pode apontar. A gente poderia ficar horas aqui dando exemplos das magnitudes e também dos frankensteins que a engenharia de consoles tem abordado aí no mercado. No entanto, o nosso vídeo aqui tem que ser limitado para que você continue na audiência. Mas eu acho que já deu para você ter uma base sobre como é especializar os consoles. Os projetos de engenharia dos consoles. E essa é a grande vantagem deles em relação ao PC. A gente pode afirmar categoricamente que se uma empresa que bem louca da cabeça montasse um console com 7 mil reais, ele bataria pau aí em inúmeros PC do mercado. Por quê? Porque ele seria um console dedicado com placas fodas só para aquele determinado serviço. O hardware ia ser conduzido, o melhor hardware possível, para trabalhar da melhor forma somente naquela tarefa. E mais nada. E esse é o grande segredo dos consoles. Mas esquece, não vai ter nenhuma empresa que vai fazer isso porque ninguém vai pagar por isso. E se você gostou desse vídeo, desmistificou o que você queria saber aí sobre os consoles, e principalmente deu para entender melhor aí por que eles conseguem entregar tanto custando tão pouco, deixa o seu like aqui no vídeo, participe dos nossos grupos de Xbox One Tech, Nintendo Tech, Playstation 4 Tech, links estão todos na descrição. Participe também do space.week.com.br, o nosso fórum de dúvidas dedicado ao canal. Eu sou o Gotikozzi e até a próxima.